A história conta de uma cidadezinha que tinha um talhador. Sabe qual talhador? É um homem que faz objetos de madeira, sabe, né? Então, e este homem... Igual Michel. Igual Michel. E este homem, ele fazia bonequinhos de madeira. E esses bonequinhos viviam numa cidade. E esses bonequinhos tinham vida. Eles conversavam, brincavam. Era uma cidade de bonecos de madeira. Isso não é real. Não, não é real, mas é uma história que tem uma mensagem real. E então, Robson, existia uma lei naquela cidade. Quando uma pessoa fazia coisas muito boas, ela ganhava uma estrela de ouro que era colada nela. Aqueles bonecos que conseguiam pular bem alto, conseguiam andar bem bonito, conseguiam cantar bonito, ou que tinham uma cor bonita, ganhavam o quê? Estrela. Uma estrela de ouro. E aquelas que por acaso caíram, machucaram a perninha, andavam um pouquinho torta, ou que por acaso o talhador fez um pouquinho mais gordinha, mais magrinha, ou muito pequenininha, o que elas ganhavam? Uma pontinha cinza. Isso, um pontinho cinza. O que você acha que ele gostava de ganhar? Estrelinhas douradas ou pontinhos cinzas? Um estrelado dourado. Estrelado dourado. Ali naquela cidade existia um bonequinho que estava muito triste. Sabe por quê? O pontinho chinelo, ele tinha muitas bolinhas cinzas. E ele não tinha nenhuma estrelinha. E ele percebia que o seu corpinho era cheio de bolinhas cinzas. E as pessoas passavam pela rua e percebiam que ele estava triste, que ele estava desanimado. E ele se sentia muito deprimido. E ele percebia pessoas cheias de estrelinhas douradas, felizes, sorrindo. E ele com um pontinho cinza. E um dia, ele encontrou o Lucie. Lucie era uma menina muito feliz. Mas ela tinha algo muito especial. Ela não tinha nem estrelinhas douradas e nem pontinhos cinzas. Por quê? Por quê? Essa também foi a pergunta que o pontinho chinelo fez. Por que essa menina não tem nem bolinhas nem estrelas? E então ele resolveu acompanhar para onde ela ia. E ela te contou que o segredo era visitar o talhador. E ele pensou, mas como que ele vai me dar atenção? Se eu sou um simples bonequinho cheio de pontinho cinza? Mas um dia ele criou coragem e resolveu visitar o talhador. Ele nem sabia quem era o talhador. Nunca tinha visto o talhador. Ele viu que era uma casa muito diferente. E ele ficou com medo de entrar. E então ele pensou, bato a porta ou não? O que eu faço? Bem, Lucie falou que eu poderia entrar na casa. E então ele entra na casa e acha tudo tão grande. O talhador percebe que tem alguém ali. E o talhador olha para trás e quem ele vê? Pontinho chinelo. Assim, com medo, tímido, sabe? Envergonhado. porque pensou, ele vai me mandar embora daqui. E o talhador falou, ei, vem aqui, Pontinho chinelo. E ele, hã? Como você sabe o meu nome? O talhador falou, eu conheço todos vocês e eu os conheço pelo nome. E o chinelo ficou, achou aquilo muito interessante. E ele falou, sabe, Pontinho chinelo, eu vejo que você está muito triste, não é mesmo? E ele falou, sim, eu estou muito triste. E então o talhador falou, veja só uma coisa, é você que permite que as pessoas coloquem estrelas ou pontinhos cinzas em você. Toda vez que ele te dá, te põe uma bolinha cinza e você aceita, você entende o que você merece, ela fica colada em você. E você não consegue tirar. Ele falou, sim, é verdade, eu tentei muitas vezes tirar essas bolinhas, mas eu não consigo. Pois é, a partir do momento que você não aceitar mais essas bolinhas cinzas, que você não acreditar que você merece, elas irão cair de você. Sabe o que você precisa? Você precisa de amor. Você precisa se amar. Você tem que amar a você mesmo e entender que você é o único porque eu fiz você e eu não fiz nenhum outro igual a você. E que eu te amo como você é. Puxo Neto saiu dali, pensativo. E enquanto ele caminhava, ele pensava, é verdade, afinal, eu não ando assim tão tortinho. Então a bolinha, uma bolinha, caiu. E ele pensou bem. E a minha voz também não é assim tão feia. Então o que aconteceu? Mais uma bolinha caiu. Quantas bolinhas? Ele devia ter várias. E então ele foi pensando, afinal, eu sou único, ninguém é igual a mim, então eu sou especial. Várias bolinhas caíram. E quando Puxo Neto percebeu, ele estava como um luce, feliz, muito feliz, sem nenhuma bolinha cinza e tampouco sem estrelinhas, porque ele não precisava nem das bolinhas e nem das estrelinhas para ser feliz. Entendeu o que essa história significa, meu filho? Há poucos dias atrás, você estava no espelho reclamando com a mamãe que você está muito magro, não é? Você falou, mamãe, eu estou muito magro. Eu sou o mais magro também entre os meus amigos. Não é verdade? Lembra que eu falei com você sobre você ser muito magrinho? O que eu falei para você? Não tem problema. Não tem problema. Você realmente é magrinho. Não vou dizer que você não é magrinho, porque você é mesmo bem magrinho. Mas é o magrinho mais lindinho que eu conheço. É o meu magrinho todo fofinho da mamãe. E sabe de uma coisa? O papo também era assim, bem magrinho. E olha como o papo é hoje. O papo é magrinho? O papo é forte, não é? Você conhece o papo, não conhece? E você gosta dele? E você deixaria de gostar por ele ser tão magrinho? Por isso, meu amor, eu quero que você entenda uma coisa. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Você não tem que se sentir melhor que os outros e nem pior. E toda vez que alguém for melhor que você, que tal você achar que isso é uma coisa legal? Por exemplo, que bom que meu amigo conseguiu uma boa nota. Porque se você pensa, puxa vida, a nota dele é muito melhor do que a minha. Você vai se sentir o quê? Triste. Triste. Ou se, por exemplo, você tirar a melhor nota da sala, não precisa dizer assim, eu sou o melhor. Você entende? Todas as pessoas são? Iguais. Iguais. E sabe quem é o talhador? Algumas vezes você fala que eu sou igual e que ninguém é igual a mim, então, algumas vezes fala que ninguém é igual a mim. Quando eu falo que as pessoas são iguais, é que elas têm o mesmo valor. E quando eu falo que as pessoas não são iguais, é que nenhuma é igual a outra. Ou seja, você tem coisas especiais que ninguém tem. E outras pessoas tem coisas especiais que você não tem. Ninguém é igual ao outro. Eu não conheço ninguém que cresce igual a você. Só que você é tão especial quanto os outros. Entendeu? Entendeu? E quem é o talhador? Aquele que faz bonecos de madeira. E na vida real, quem seria o talhador? Não conseguiu perceber? Quem fez você? Jesus. Sim! Deus é o talhador. E Ele vê todos nós como pessoas especiais. Entendeu? Dobre as novo mãe. Tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho.